Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre pensão alimentícia. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele boy ou aquela girl que você está afim. Eu já começo o vídeo pistola, nervosa, quando eu falo sobre esse assunto. Gente, é um absurdo atrás de absurdo. Na hora de fazer filho, todo mundo gosta, né, no bem bom, de ficar espalhando a esperma por aí, mas na hora de cobrir com a responsabilidade, aí ninguém quer, né. E eu li uma notícia que me deixou muito triste, muito abalada. O nome da jovem é Elizabeth Silva, ela tinha apenas 33 anos, ela estava a caminho do seu trabalho e ela foi executada, ela foi morta. Familiares acreditam que ela foi morta porque tinha entrado aí com o pedido de pensão para o seu ex, tá. Não está nada comprovado de que fato foi ele que a matou, existem apenas indícios aí pelos familiares dela, portanto eu vou falar aqui de uma forma hipotética e nem vou falar desse caso em específico também, vou falar de uma forma mais geral, porque no geral o que a gente vê é que os homens, não todos, obviamente, tá, eu sei que existem homens corretos que cumprem com as suas obrigações, mas tem muito cabra safado por aí que faz filho, né, e faz uma porrada de filho, às vezes é um filho com cada mulher diferente e não cumpre a sua responsabilidade de dar pensão. E quando cumpre, dá 200 reais, acha que com 200 reais dá para comprar o mundo, né, tem até uns que falam assim que, ah, eu não vou dar dinheiro porque ela vai gastar com outros machos, onde que 200 reais gasta com alguma coisa, meu filho? 200 reais não compra nem um lanchinho, quase uma, sei lá, 200 reais, gente, não é nada, as pessoas às vezes, olha, eu vou falar uma coisa para você, isso me deixa tão nervosa, porque assim, quanto custa cuidar de uma criança? Quanto custa creche? Quanto custa uma boa alimentação? Quanto custa vestuário? Já foi comprar uma fralda? Às vezes a galera me chama para ir enchar de fralda, eu vou comprar fralda, mano, eu fico passada, um pacote de fralda, 30, 40 conto, eu falo, meu Deus, é caro pra caramba ter filho, gente, é caro, e não só a questão do dinheiro, a questão financeira, mas o tempo, porque criança se constrói com tempo, com afeto, isso dinheiro nenhum também não compra, porque tem pais que, além de não dar o básico, o dinheiro, nem vê o filho, a mãe que cuida, que fica lá com a criança o tempo inteiro, aí a mãe se desgasta, não tem tempo pra nada, né, fica estressada, ainda mais agora nessa pandemia, você imagina uma criança dentro de casa quebrando tudo, fazendo a zona toda, e a mãe lá se descabelando, né, e o bonito por aí, né, paquerando, viajando, porque eu vejo minhas amigas, muitas amigas nessa situação, né, e eu tenho empatia, eu fico pensando, dá vontade de ir lá e pegar o sujeito e socar na marra, sabe, falar, meu filho, você fez, você não foi um homem pra gozar, não foi bom, você não virou zoinho, agora cuida, seu infeliz, cuida, faz o básico, e é incrível, teve um caso até de uma reportagem que recentemente eu li, de uma mulher que foi pedir a pensão, né, e aí o juiz foi um juiz até inteligente, um juiz empatia, porque nem todos os juízes são assim hoje em dia, a gente ouve cada coisa, como naquele caso da Mari Ferre, né, que fizeram uma atrocidade com aquela menina, coitada, que foi humilhada por juiz, por promotor, por advogado, e aí o cara teve o despaltério de falar que não dava dinheiro pra mãe, porque ela morava com os pais dela e ela só trabalhava, aí o juiz falou assim, tá bem que ela trabalha, né, porque quem é que quer cuidar dos seus filhos, sendo que você não dá nada? Toma ali, eu adorei esse juiz, vontade de dar um abraço, e aí que magistrado, vou ser excelente, porque cada uma que a gente tem que ouvir, fica esses bandos de vagabundo aí que só faz filho e não cuida, meu, aí a criança cresce aí sem, tem alguns casos, isso me revolta tanto, porque tem alguns casos que o cara, ele tem até boas condições financeiras, mas a maldade é tão grande que ele não dá dinheiro por vingança pela ex, né, e aí eles fazem uma tramoia de ganhar dinheiro por fora, pro dinheiro não aparecer de uma forma oficial, pra ele não ter que dar dinheiro pra família, aí fica gastando com outras vagabundas, criando o filho dos outros, tem gente que cria o filho dos outros, mas o filho dele mesmo não cria. Ô, já se viu isso? Toma vergonha na tua cara, se você foi homem pra fazer, tem que ser homem pra cuidar, vai cuidar do teu filho, vai dar amor, vai dar afeto. Aliás, amor, né, é complicado a pessoa dar aquilo que ela não tem, né, porque um cara que faz isso não tem amor no coração, mas pelo menos a parte material, já que não tem consideração, pelo menos dá, né, porque o filho não pode pagar pelo erro do pai, pelos erros dos pais, porque o filho não tem nada a ver, é uma criança inocente. Mas vai você criar uma criança sozinha, é muito complicado, e aqueles leite diferenciado lá, leite nan, leite não sei o que, é o olho da cara, aí a pessoa dá 250, 300 reais, acha que tá dando muito, isso daí não dá nem pra... Ó, 300 reais, você vai no mercado hoje com 300 reais, o que você compra, gente? Me fala! Infeliz! Eu tô falando nesse vídeo, gente, porque isso é a realidade de muitas mães solos por aí, aí a mãe tem que correr, aí vende coisa aqui, trabalha ali, e trabalha às vezes em dois empregos, deixa o filho lá, e agora na pandemia, que nem creche tem? E o cara nem vai visitar o filho. É de doer, né? É de doer, é de doer. Eu realmente sinto muito por todas as mães que passam por isso, recebam o meu abraço sincero, lutem pelos seus direitos, corra atrás e me bota no pau, vai, e que essa jovem que infelizmente faleceu, e tudo indica que foi o ex, porque assim que ela entrou, ela foi executada. E vamos combinar? Que ninguém do nada executa alguém, você tá andando na rua, papapá, ninguém executa, né? Então assim, pode ser que os familiares dela estejam sinceros que foi esse ex, porque tem gente muito ruim, sabe? Tem homem muito ruim. Por isso, é muito importante você, ao se relacionar com alguém, né? Dá uma sondada, né? Não vai tendo filho com esses vagabundos, né? Se previna, né? Cuida de você, cuida de você, minha filha, porque se a gente não cuidar da gente, ninguém cuida não, tá? A gente precisa se amar primeiro, amar mais a nós mesmas, do que qualquer outra pessoa. Se cuida, tenha filho com alguém que te dê amor, com alguém que queira construir uma família com você, com alguém que te assuma, né? Não vai tendo filho aí com esses... Zé ninguém, esses... cabra safado, esses irresponsáveis, né? Enfim, gente, cuidem-se, tá bom? E você, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei, pra mim isso é muito importante para o crescimento do meu canal, aqui no YouTube, e tem aquele... Botão, porque que eu fiz isso? Botão. Que eu sempre falo por aqui, inscrever-se, apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijo, mas um beijo é grande. Bando de delicinhas, nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.